Fala galera, estamos de volta, a primeira parte foi incrível, top demais Agora estamos iniciando a segunda parte dessa live bacana demais, bruta demais Com esse campeão, Markov Berchtel, direto de Shredder, Santa Catarina Muito bacana galera, vai chegando, já vai chegando aí, o cara é rápido demais Ele já está na área aqui, não vou perder tempo, já vão chegar meu amigo, não corre não Volta para cá que o programa está rolando, está correndo, tem mais história para você contar aí Chega aí meu amigo, tomou aquela aguinha, tudo certo? 100% Anderson Aí, bacana cara, que legal, deixa eu ajeitar aqui São umas três pernas que eu podia para aguentar a puxada Ah, top demais cara, olha só, vamos chegar agora na pergunta a menor tempo São cinco perguntas, perguntou, respondeu, daquele jeito que a galera gosta, beleza? Vamos lá Tá preparado? Sempre Então vou mandar, hein Ready to race, ó Bacana Bike Scott Top Pista Agudo Melhor corrida Balneário Camboriú, a Copa do Mundo, né Tá, top Melhor ano 2004 Conta um pouquinho mais desse 2004, hein 2005 2005 Tranquilo Conta um pouquinho mais sobre esse melhor ano seu, cara Então Esse ano é o melhor ano que eu falo, assim Eu acho difícil responder essa pergunta Porque eu fui muito feliz no esporte Sim Todos os anos, eu acho que cada ano da minha vida se encara Eu sinto muita falta Que não Só, assim, é lógico, as fraturas, assim, foram Eu lembro de um ano que eu sofri muito com fratura Que foi 2000 e 2001 Então eu não tenho muita saudade É, né É Mas, assim Eu aprendi na vida que as coisas ruins a gente São ensinamentos Então eu aprendi muito com isso É, o Cadeira tá falando que aí 2005 foram dois pódios na Copa do Mundo E dois vices Que foi em Calgary e em Balneário Camboriú E eu terminei o Rangue Mundial em sétimo lugar E a Copa do Mundo em décimo, né Que bacana Muito bom, né Foi alucinante Foi um ano muito bom Cara, a história que a gente fez agora, né O Avancini tá aí detonando É um cara que eu Cara, eu pra mim Eu sei o que que é um mountain bike no Brasil E o que que é um mountain bike no mundo E eu já fui fã de muita gente no esporte O pessoal fala de Ayrton Senna Mas, assim O que o Avancini tá fazendo aí Eu sei o que eu passei pra chegar onde eu cheguei lá fora no esporte Que é um mountain bike lá O Downhill E o Avancini, pra mim, cara O que ele tá fazendo Ele é um... Ele, sem dúvida alguma Ele é um dos maiores nomes do esporte no mundo Em todas as modalidades Eu conheço muito o esporte No geral Eu estudo bastante do esporte A mentalidade de atleta De várias modalidades É uma coisa que me chama atenção isso E o Avancini As pessoas do país, do Brasil Não tem noção O que que esse cara tá fazendo lá no circuito mundial O cara é... Ele é um ET Ele representa muito bem o Brasil também, né, cara? Cara, ele é muito bom Demais Muito bacana Pô, cara E... Vamos falar um pouquinho Da sua bike, cara Conta aí Manda pra essa galera O setup da sua bike Então A bike de Downhill É a Gambler Nova De Downhill, né? 29 na frente e atrás 29 polegadas Ela... Rodas, né? É uma bicicleta, assim A Escola... Ela mudou muito, né? Do ano passado pra cá Eu gostava muito, muito mesmo Da Escola Antiga O modelo de suspensão dela, né? É... Ela funcionava muito bem Mas esse ano A bicicleta ficou com rodas grandes Ela ficou muito ágil Muito rápida A nova Escola de Gambler Ela mudou totalmente Né? Configuração de suspensão Geometria Mudou completamente Né? E... Agora a gente já tá No projeto pra 2021 Aí Com essa bicicleta Que parece que melhorou Ainda mais E muito contente, né? Boxer a gente usa É... Mas é um setup particular É... Tamanho large Né? Eu sempre gostei Desde que eu comecei De bicicleta grande Né? Apesar que minha altura É 1,80m É mais ou menos pra large Então eu sempre... Sempre gostei De bicicleta bem grande, né? Então no circuito mundial Quando a gente corria Até corria com bicicletas Ainda maiores Uhum E o que você tá achando, cara? Você pegou toda essa fase, né? De mudança de bike, né? Com certeza O que você tá achando Dessa mudança Da 26 Pra 27,5 E pra 29 Não, a evolução Das bicicletas Ela é clara, né? Assim A bicicleta Ela... Ela... Cara... É... O que ela se transformou Nesses anos Nesses 30 anos É uma coisa de louco Assim, né? As e-bikes Agora A tecnologia Dessas bikes O que tá vindo aí Na... Os amortecedores Das bikes De downhill A tecnologia Das bikes De enduro Eu sou muito É... Fã dessas bicicletas De enduro Por conta disso O tanto O... O tanto Que elas sobem bem E o tanto Que elas descem bem Então Eu sou muito Fã das bikes De enduro Eu ando muito Com a minha Handsome É a bicicleta Que eu mais ando Por conta disso Porque é uma bicicleta Versátil Ando no pump track Ando no downhill Ando no... Em tudo No cross country Com ela Porque realmente É... É uma bicicleta Muito interessante Nem se imaginava Ter uma bicicleta Dessas Anos atrás Né? É, né, cara? E olha quem chegou aí A fera Giovannini Giovannini Um monte Foi muito bacana Também A live Com ele aqui Foi muito bacana Tá salvo também Lá no canal No YouTube Se a galera quiser assistir Pô, cara Que bacana Cara Essa é a máquina Essa bike sua Muito bacana É, a bike é fantástica Né? Eu, assim, né Eu sou sincero em dizer Que, assim A bicicleta Ela Nesses anos todos Não é que perdeu a graça A tecnologia e tudo Mas é uma coisa que É tanta coisa É tanta informação É tanto produto Né? Que eu acho Que isso também Virou muito Da indústria Né? A indústria hoje É... É uma coisa legal Né? Mas, assim Virou muito Né? Esse negócio Da indústria No geral Tem que vender Todo mundo tem que vender E tal, né? Mas eu acho Que às vezes Assim Existe uma preocupação Demasiada Com o equipamento E muitas vezes Se esquece Da verdadeira máquina Que é o Que é o piloto Ali, né? Eu digo assim É o João que vai estar falando aí Ó Assim Hoje o cara começa a andar de bicicleta É isso que eu quero dizer Né? Ele tá mais preocupado Com a bicicleta Que ele tem Muitas vezes Do que com o que ele tá andando Então, assim Não quero que as empresas Me entendam mal Mas, assim Eu acho que Teria que A galera Ter um pouco mais De preocupação Com o que eles estão andando Com, né? Com o desenvolvimento Com o atleta Do que com a própria bicicleta, né? Porque isso também Traga muito o piloto Eu vejo Porque a bicicleta É uma escola Você tem que passar Pela bicicleta rígida Pra ir pra uma bicicleta Com um amortecedor dianteiro Né? E o que que acontece hoje Acontece Como é muito mais fácil Você A maioria Das crianças Eles já pulam É Fases do esporte E vão pra Pra bicicletas muito boas, né? E acabam Sim Nando essa fase toda Verdade, né, cara? Bacana Olha só Tá chegando a pergunta Da rapaziada, galera Vocês podem estar mandando Uma pergunta Pra essa fera aí Entendeu? Ô, Marco Você fica de olho aí Alguma pergunta Se você queira responder Entendeu? Galera Pode estar mandando aí Umas perguntas É, essa fera aí Também, ó Uma demais, velho Até o É seu primo Volkmar? Volk É seu primo Meu primo e irmão, né? Na verdade Primo e irmão, né? Ele trabalha junto Viaja junto Corre junto Treina junto Só não dorme junto É Ele tá sempre com você, né, cara? Ele tá falando Máquina e piloto A bike é boa Bacana, cara É E a galera vai mandando Pergunta pra esse meu camarada aqui Ó, o Frank Wesley Pesão Qual foi a pista mais treta De andar na gringa? Cara, é Uma das pistas mais difíceis Foi, eu acho que Na Itália Em último mundial Que eu corri Elite Foi Foi na Itália e Lugano Se não me engano Essa pista foi muito difícil Não é Lugano, cara É Vale de Sole Vale de Sole É A pista muito Vale de Sole Vale de Sole Isso aí A galera já tá ligada É Já O Luquinha tá ligado Pera demais Muito difícil Muito, muito difícil É O cara ter uma pista É assim Não tem como a gente conseguir treinar Pra competir ali É Muito complicado Muito complicado E Muita raiz Você não tem descanso É muito inclinado Então é muito físico É muito tudo Olha, é complicado Então realmente Acho que a pista mais treta Eu diria que foi essa Corri duas vezes lá É Três vezes Show, cara Show O Léo Berger Tá perguntando aqui Pra você falar um pouco Da experiência Na Global É A Global Foi assim Foi uma Uma equipe que revolucionou um pouco o cenário de profissionalismo No Downhill Porque o Downhill sempre foi um esporte que Pela grande maioria foi considerado esporte de maluco Né E a Global Ela veio com essa coisa de profissionalizar Né O mountain bike Claro que os atletas já eram profissionais Né Principalmente os ponteiros Mas ela veio uma equipe Assim Com massagista Fisioterapeuta Mecânicos Então Essa experiência Né Contando É Existia todo um plano de treinamento Que a gente Antes Porque A gente Eu fui contratado por duas temporadas 2001 e 2002 Então assim Já no No ano Anterior A gente Tinha que Fazer uma Uma planilha de treinamento Pra chegar na pré-temporada Pra Aí sim Começar a fazer A gente fez uma pré-temporada Por exemplo Na Austrália Que foi Cara Duríssima A gente passou um mês treinando Assim Era vivendo aquilo ali Pela manhã Pela tarde À noite Do sono Então como eu vinha falando Era a dedicação total Ao Aos treinamentos Então era muito profissional A gente tinha bike Tipo Eu tinha uma bike no Brasil De treino Uma bike de pedal No Brasil De treino Tinha Tinha tudo Cara Tinha um salário bom Então O que a gente Precisava fazer Era treinar Se dedicar E ganhar Bacana demais Cara Olha só O pessoal do DH Paraíba Tá mandando aqui Parabéns pela história E quais os títulos Mais prazerosos Cara Eu tenho vários títulos Que sempre foram importantes Eu sempre achei que Tipo Os títulos Eu fui O maior vencedor De Panamericanos O maior medalhista Da história Também Eu tenho Treze medalhas De ouro Em campeonatos Panamericanos E o Panamericano Sempre foi Uma Uma rixa Uma briga Muito grande Com todos os latinos Que eu tenho Uma amizade Fantástica Leiva O Gutierrez Vários atletas Que a gente tinha Uma rixa Muita amizade Mas assim Era uma prova Que assim Era como se Ah Quem é o melhor Latino-americano Ah sim Foi muito disputado Era uma prova Que sempre Existia uma preparação Especial E uma dedicação Extra Normal Assim Então Sempre foram Provas muito importantes Mas sem dúvida O meu ano De 2005 Com esses resultados Foi a E a prova De Camboriú A mais importante Na Copa do Mundo Não tem dúvida Em casa Bacana O Igor Está até perguntando Aqui Qual foi a maior treta Que você já teve Em algum race Alguma corrida Alguma confusão Nossa Muita confusão Muita confusão A gente Principalmente No Brasil A gente sempre Teve que brigar Muito pelas coisas Que a gente quis Eu acho O momento Do esporte É muito triste No Brasil Eu acho Que está muito fraco O downhill A cena Da bicicleta Está em alta Está só crescendo Sim Só que o downhill Infelizmente Eu percebo Que por conta Política Não sei Não vou culpar Ninguém Mas eu vejo Que a cena Caiu muito E eu acho Que a maior treta Uma das maiores Foi um evento Em São Paulo Um campeonato brasileiro Que a gente Eu cheguei Num ponto E estava tudo Assim Tudo Não estava funcionando Nada estava Como a gente Um atleta Precisava A gente bateu o pé Eu chamei a galera E a gente Foi embora Todo mundo Não teve campeonato brasileiro Naquele Naquela prova Sim A gente Foi embora Toda a turma Se reuniu Batemos o pé Não vai ter corrida Cancelamos Que doideira Pô Bacana Olha só Ele está perguntando Aqui O David Carraro Ele está perguntando Se a live Vai ficar gravada Vai ficar gravada Lá no meu canal No Youtube Eu vou postar Lá no meu canal No Youtube Anderson SBDH Só se inscrever lá E ficar ligado Beleza E tem alguma pergunta Que você quer responder Marco A maior loucura Que você fez Na pista O Carlos É o Carlos Loucura Na pista Olha Foram várias Também Os caras Fazendo pergunta É difícil Não é? Galera Está nervosa Mandando Tem muita pergunta Eu lembro Que tinha um obstáculo Muito A galera Que acompanhou Na Alemanha Na Copa do Mundo Era um circuito Assim Não era um circuito Muito difícil Mas tinha uma sessão De pedras Assim Muito extrema Assim E tinha como se fosse Um Uma cava Uma valeta Na Na esquerda Essa sessão Era como uma sessão De pedras Assim E tinha como se fosse Uma Uma depressão Antes dessa sessão De pedras E a gente Já no treino No No Walk inspection A gente começou A olhar E eu falei Cara Isso daqui Vai dar pra pular E os caras Da minha equipe Eu lembro bem O David Vazquez Na época Ele falou Não Estás louco Era um espanhol Amigo meu Muito amigo meu Todos não E cara E eu já parou O Filipe Polk Já nas primeiras Descidas Assim E Eu não sei se já não foi Na primeira Cara Logo E eu parei Nessa primeira descida Ou segunda E eu parei Olhei Aquilo Eu falei Cara Eu vou pular Logo Esse negócio Vou pular E vou resolver Isso aí Tá resolvido E não Deu outra Foi o Filipe Polk O primeiro A pular Mas era um negócio Cara Se você digitar No Youtube Procurar Essa tapa De porra De torta Não Aí Era um pulo Muito difícil Em curva Muito técnico Você pousava Nas pedras E aí Acabou Que eu Logo pulei Deu certo E Eu Acabei errando Na corrida Mas eu fui Um dos primeiros A pular Então Foi uma das maiores Loucuras Eu acho Na Copa do Mundo Bacana demais Cara Galera Tá mandando Pergunta Com força Você vê mais alguma Deixa eu ver aqui Quais tipos de acompanhamento É o Murex Perguntando aí É Olha Eu acredito Que na época Eu nadava Eu fazia treino De mountain bike Treino de academia Rodava speed também Fazia bicicross Muito bicicross Sempre treinei Eu fazia de tudo Assim Tudo possível Esses acompanhamentos Todos eu fazia Academia Natação Treino de mountain bike Treino de bicicross E até moto Muitas vezes Treino de motocross Como aqui no Brasil A gente tem montanhas Muito curtas Então é pouco tempo Sim Tu permanece Descendo Muitas vezes Eu tinha uma pista Aqui Que era mais longa Mas mesmo assim A gente não conseguia Simular Alguma coisa Assim Então Os treinos de moto Sempre me fizeram Muito bem Que é muito Diferente Que o cara Ele cava Ele arruma Ele faz ponte Ele faz tudo Ele é um suporte Ele é demais Eles dão maior moral aqui Estão sempre aqui também Participando do Live Rider Muito bacana essa galera É isso aí Vamos ver Deixa eu ver aqui Tem mais perguntas Trauma no Down O Mat É o Mat Perguntou aí Tem algum trauma No Down Cara Uma coisa Que ficou muito Uma vez Eu sofri um acidente No estradão Eu bati de frente Com um jipe Descendo Nossa cara É Também tive uma fratura Na perna exposta Então é Um dos últimos Traumas Um dos maiores traumas Que eu tenho É descer em estrada Eu sempre acho Que vai subir um carro E é uma coisa Que eu tenho Muita insegurança Até É uma coisa Que marcou pra mim Olha só O Caio Tá perguntando Qual a sensação De estar junto Dos melhores do mundo No DH Cara É Eu acho Que a gente Por cultura Muitas vezes O brasileiro Ele se menospreza Ele se menospreza Eu acho Chegar em qualquer lugar Do mundo E ser o melhor Do mundo Sabe Então eu acho Que a gente Precisa acreditar Nesse potencial Só que tem que Trabalhar duro Todos esses caras Que estão lá Entre os melhores Do mundo Eles tremam Muito duro Eu sei Porque eu acompanhei Os caras Andam muito Pedalam muito Eles Cara Fazem muito Não é só Pegar bicicletinha De DH Botar na caminhonete Em cima Da caminhonete E ir lá Pro topo do morro E descer Tem muita Preparação física Muito Então assim É muito legal Estar com eles Aprendi muito Mas assim São seres humanos Assim Fiz bons amigos Né Mas Ainda gosto Muito mais Da turma do Brasil Na DH Ai Sim E olha só Tem uma pergunta Aqui do Borto Júnior Ele perguntou Ele é muito Fã seu Aqui em Santiago No Chile Alguma etapa Que tenha corrido Aqui que você Lembra? Claro A gente Correu em Lapáto Pan-americano Também Teve uma treta Lá com os tempos E tal Mas assim É Fantástico Eu tenho vários Amigos no Chile Cara É O Sebastian Vázquez O Leiva O Taka Né O Acunha O O Guga O Ortiz São vários Que corrido Vários Vários Os Matias Então assim Fantástico A montanha lá Vale muito a pena Muito legal Aqui tem uma pergunta Legal Cara O Natan Aqui Ele perguntou O preparo físico É mais importante Ou tão importante Quanto a técnica Olha O Downhill Ele Eu acho O Downhill Não Minto Eu acredito Que todo esporte Hoje De duas rodas É Isso é uma combinação Eu acho Que nada A técnica Ela é só A técnica Sozinha E o preparo físico Ele é só o preparo físico Sozinho Assim como no motocross Que a gente Treina muito duro Também É fundamental É fundamental O preparo físico E a técnica Também Eu até Muitas vezes Eu Assim Eu vejo Eu Da minha experiência Na Copa do Mundo Eu percebi Que Até muitas Vezes A gente via Muito mais Atletas Técnicos Andando Pilotos Habilidosos E você via Que na maioria Das vezes Os caras Que eram Menos técnicos E mais Fortes Se sobressaíram Na grande maioria Das vezes Era assim Né Então Todos os caras Que realmente Eram mais preparados Eles Normalmente Se Porque assim Na verdade O que que acontece Se o cara Que é mais preparado Ele treina mais Se ele treina mais Ele pratica mais Ele anda mais Em bike Ele anda mais Então Chega um ponto Que você Eu sempre falo Que você Trabalhando Seu ponto fraco Seu erro Você consegue Ultrapassar Fronteiras E limites Né E muitas vezes Quem tem isso Com facilidade Não dá tanto valor Né Para Conseguir Pular um Duplo Com facilidade Muitas vezes O cara Que tem mais dificuldade Para pular um Duplo Estou dando Só um Um exemplo Ele valoriza Mais Muitas vezes Isso Então Eu Na verdade Sim Eu tenho uma história Meio parecida Até Né Porque Eu era Meio Desacreditado Quando mais novo No esporte Sim Porque os amigos Do meu pai Falavam Para ele Até no tempo Da moto Ainda Do motocross Quando era mais novo Esse menino Ele não leva Jeito para isso Ele não é louco Sabe É Então Assim E Não que isso Ficou na minha cabeça Mas Eu aprendi Que trabalhando Você consegue Superar Qualquer Dom Sabe Sim A sua A palavra Correta Seria A sua Determinação Vence qualquer Corrida Tem uma Pergunta aqui Do Emerson Ele está perguntando Qual a maior Pista Que já andou A maior Pista Na verdade Eu diria Que foi a maior Corrida Que eu fiz Que foi um Mega avalanche No Peru Que foram Que foram 14 quilômetros Nossa 14 quilômetros Caramba É 14 quilômetros De downhill Cara Foi Caramba Eu fui quarto Colocado Greg Estava De Adetton Cedro e Gracia Na época Houve uma Uma grande Febre Desses mega avalanche Em 2006 Sim Ali E aí Convidaram a gente Para correr lá Foi uma prova Fantástica Muito Que legal Que legal O Frank Wesley Pesão Ele está Perguntando aqui Qual a pista No Brasil Que ainda Você não conhece E tem vontade De conhecer Boa pergunta Não Tem várias O pessoal hoje Posta Pista Legal E eu fico Doido Assim Vendo E falando Nossa Como As pistas Evoluíram Também Não Tem muito Lugar Legal Acompanho Bastante As pistas Do Alas Do Bernardo Do Cadê Tem tanto Lugar Legal Olha Difícil Difícil Até Eu Citar Alguma Pista Hoje Assim Sabe Em Em nome Porque são vários lugares Bem legais E Aqui no Espírito Santo Você já Teve aqui no Espírito Santo Né Já A gente correu Há dois anos Aí Foi em Alegre Que você teve Alegre Muito legal Pista Boa Os caras fizeram Uma piscinha Boa Legal Bem legal Foi muito seco Mas foi legal E tem 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 umas pistas Bacanas Aqui no Espírito Santo Cresceu muito O DH Aqui no Espírito Santo Nos últimos anos Entendeu E a galera Tá investindo Mesmo Pesado Nas pistas Tem ranking Brasileiro Pro ano que vem Vai ter Várias provas De ranking Brasileiro O Javalei A prova disso Ele tá sempre aqui Virou capixaba Já Mas ele tá aqui Direto Essa galera Da Gil Mas é Tem umas pistas Bacanas O Zot Esteve aqui Andou Em Una Ele gostou Demais Foi muito bacana Legal Eu vi bastante Gente falando Vai conhecer Vamos Vamos aí Sim Vamos aí A galera Tá Obrigado E se tiver Mais alguma Pergunta Que você Queira responder Fique à vontade Grande brother Também Garoto Muito Muito Também Qual pista O Brasil Chega mais próximo As pistas Da gringa Isso Olha Também Também É uma Pergunta Difícil Porque Assim As pistas Lá Elas São muito Maiores E assim Muito Rápidas Na época A gente Construiu uma pista Aqui no nosso município Shredder E assim A gente Procurou Fazer Alguma coisa Mais parecida Com lá Fora Porque Muito Lá Fora Principalmente As pistas Da Copa Do Mundo Na minha Época Hoje Já mudou Muito A Copa Do Mundo Os formatos De pista Então A gente Tinha Essa pista Aqui Que era Muito Boa A gente Tinha A pista Mais longa Que era Ali De Benedito Novo Que a gente Tinha Uma pista Muito Longa Muito Boa E algumas Pistas No Rio Grande Também Muita pedra No Rio Grande Sul As pistas São boas Porque elas Têm Muitas Pedras Ibirama Também Tinha umas Pistas Que mais As pistas A gente Andava Desculpa Eu talvez Esquecendo Alguma pista Top Porque Tanta Tanta Corrida Cresceu Muito Né Cara Quando Você Chegou A viver Da bike Isso Eu vivia Da bike Na verdade Assim Eu vivo Da bike Minha vida Inteira Praticamente Com muita Dificuldade Porque a gente Tem loja Vende peça Comercializa Eu arrumo Né A vida Ah legal Cara A bike É minha vida Né Eu vivo dela Até hoje Né Mas assim A sua A sua loja Fica aí mesmo Eu entendi A pergunta Do amigo Foi como se eu Ganhasse o salário Né De atleta Sim Respondendo A pergunta Eu vivi Aproximadamente Da bike Ali De patrocinadores Salário Seis anos Pelo menos Foram De salário De patrocinadores Né Ah sim Bacana E A sua loja Fica aí Em Schrader Mesmo Isso Bacana demais Galera Se quiser conhecer Então É só te chamar No Instagram Aí Claro Sempre que precisar Umas peças Alguma coisa Suspensão Aí galera Com bastante peças Componentes Né O novo Usado Tem de tudo Faz rolo Qualquer Brick Faz qualquer negócio Bacana galera Só fica ligado Aí Vai lá no Instagram Lá Já segue o Marco Entendeu Marco 17 Só seguir lá no Instagram Trocar uma ideia Com ele aí também Se você quiser saber De alguma coisa Beleza galera E olha só Tem uma pergunta Aqui do Carlos Ele Tá perguntando Qual foi a sua Melhor corrida No Down Rio Urbano Down Rio Urbano Nossa Eu ganhei A primeira edição Em Santos Né Sim E alguns pódios Ali em Santos É Corrival Valparaíso Também Eu tive um problema Na bike No mesmo ano Que eu tive problema Em Santos Na bike Eu tive dois anos Problema em Santos Eu tive problema Em Valparaíso Também Eu tinha classificado Acho que o terceiro Em Valparaíso E na final Quebrou também A bike Aí acabei Ficando Acho que em sexto Mas foram boas Sim Show Tem mais alguma pergunta Que você viu Eu acho legal Para responder O Gabriel Das oito Das cinco Da manhã Mas eu Viu Vinícius Eu estou meio Preguiçoso Não é preguiçoso Galera Fica no ver Agora Minha princesinha Ela nasceu Tem uns dois meses E Então Eu agora Dei uma pequena Freada Nos treinos Tão cedo Não está Tão É Neném novo É difícil Normalizar Para voltar A rotina De acordar Cedo É É difícil Neném novo É complicado Galera Tem que entender Aí Desse modelo O Jacaré Está falando aqui Admiro demais Guarda O capacete Que você me deu Até hoje Nossa Eu dei capacete Nem lembro disso Cara Aí A galera Está ligada Ah O Jacaré Meu vizinho Claro Eu sei É Então Aí Galera Está mandando Nervosa Pergunta Aqui Galera Estou vendo Esses coraçãozinhos Subindo muito pouco Aí Aperta Esse negócio Aí Quero ver Se vocês estão Comigo Com a gente Aqui Manda aí Deixa eu ver Tem a galera Mandando Pergunta Para todo lado Qual piloto Da gringa Eu admiro Olha Eu gosto Muito Do Eu acho Que Greg Minari É É um Cara Que eu Admiro Muito Como amigo Assim Como pessoa Um cara Bacana E o Assim Um cara Que eu Um cara Sem igual Eu acho Que tem Três caras É o Greg Minari Sam Hill Né É E o Nicolas Builô Né Que até hoje Está ganhando Eu vi hoje Ganhou Final de semana A prova De e-bikes Também Então Então Os caras São monstros Bacana 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 Demais Cara Deixa eu ver Aqui A galera Está mandando Galera Desculpa A gente Porque é Muita Pergunta Muita Pergunta E vai Passando Entendeu É complicado Muita Pergunta Está vindo Então Perdoa Se não Respondeu Alguém Aí Galera Entende Aí Né Marco Galera Manda Muita Pergunta O Caio Lunelli Perguntou Qual Foi Sua Maior Superação No Esporte Caio É um Grande Fera Daqui É o Caio Lunelli De Ele caiu Sofreu Uma queda No Brasileiro No Rio Grande Sul Bicho Enrolou Velho Machucou O pescoço Está doido É E o cara Meu Deus É um Exemplo Galera Ele é um Exemplo Porque ele Levantou Da cama Tratou Foi Os caras Deram ele Como Não sei se vai Andar O cara Foi lá Velho Anda Anda De bike É atleta Hoje É Faz ciclismo Superou Várias Dificuldades É É um Exemplo Olha Bacana Demais Uma das maiores Eu tive Vários Eu tenho Ombro Muito Machucado O joelho Muito Machucado Mas Eu acho Que a Superação Do joelho Foi uma Das maiores Até pelo Tempo De superação É Que os Médicos Não Me davam Nem esperança De voltar A competir Né E eu consegui Aí Depois de Três Meses Da fratura Eu ganhei O brasileiro Em Tuxo Olha É Com muita Doro Então foi Uma baita Super Bacana Demais E tem Mais Alguma Pergunta Aí Que você Queira Responder O que você acha Das bikes Novas De aro 29 27 E Meio Cara As bikes São fantásticas Eu acho Que 29 É É O futuro Mesmo Né Mas Eu ainda Acho Que As 29 Aqui No nosso País Elas Não Sobressaem Tanto Como lá Fora Nas pistas A nível De pista Sabe Eu acho Que assim A diferença Não é Ela Não é Tão grande 27,5 Para 29 Aqui No nosso Circuito Lá fora Como são Circuitos Mais rápidos Com certeza É diferente Né Então Faz muita Diferença Mas Tanto Tanto é Que eles Estão Aí Né Nessas É Eu estava Falando Com o Vieirinha Que todo mundo Conhece Está na Inglaterra Vivendo Correndo E a gente Estava trocando Ideias Porque eu sempre Tento A gente Com a nossa Experiência Passar alguma Coisa Para eles Ele estava Me perguntando Que ele estava Andando com ela 27,5 29 E fazendo Os testes Né E ele não é Um cara Muito alto Ele é um Cara com uma Estatura Mediana Então A gente Estava trocando Uma ideia Que no caso Dele Eu achava Até que Seria mais Interessante Ele andar Com 27,5 Atrás E 29 Na frente Né Essa foi A pergunta Do Daniel O Ian DH Está falando Aqui Da A Copa Do Mundo Com Clavícula Quebrada Mas não Foi Eu Fraturei O ombro No primeiro Dia Que a gente Chegou Para o Campeonato Mundial Master Em 2018 Em Andorra E Eu fraturei No primeiro Dia E Cara A gente Ficou E eu Foi uma Fratura Na ponta Do osso Eu tive Muita Dor Muita Dor Cara Foi uma Fratura Pequena Mas que eu Senti Muita Dor E era Uma pista Muito Dura Foi Muito Difícil Também E Ainda A gente No final Conseguiu A medalha De bronze Top Demais Cara E Essa galera Está mandando Demais Deixa eu ver Aqui Tem mais Alguma Aí Que você Queira Responder O Cadeira Está Falando Do Zion No Motocross Os projetos O Zion Assim A galera Acompanha A gente Eu levo Muito a sério Já O Zion Só tem Oito anos É É uma Criança É Eu procuro A minha Parte Os projetos Ali Que o Cadeira Fala É De A gente Treina Muito São quase Todos os dias Na pista Eu procuro Fazer A parte Eu procuro Que O Zion Na pista Ele se divirta Mais do que Qualquer coisa Para mim Muitas vezes Não é tão divertido Porque assim É muito Trabalhoso Toda a logística Do negócio Né Treinar Levar Gasolina Buscar Moto Tira Põe Briga Corrige É bem Estressante Né Eu procuro Fazer Com que Ele se divirta Mais do que Acho que É treino Até porque Ele é uma Criança Mas ele Precisa Entender Que Ele não Vai Conseguir Chegar A lugar Nenhum Com Múmia Negra Ali Ele vai Ter que Ralar Muito É uma Coisa Que eu Falo Para Ele É Uma opção Sua Você faz O que Você Quiser Mas E Respondendo Tua Pergunta Cadeira A gente É Tu sabe A gente É bem Eu sou Bem Ganancioso Nessa Questão Então Com certeza O meu sonho Não é que ele Seja só mais um No meio E sim Faça história Né É um desejo Que eu tenho Eu tenho Né Ele gosta Muito Eu até Fico surpreso Porque eu Eu sou um pai E um E um Treinador Muito duro Assim Eu acho Que assim Quem me conhece Sabe Que A nossa Rotina Ela não é leve De treino Para as crianças Ela é pesada Mas eu acredito Que quando você gosta E você é realmente Apaixonado Pelo que você faz Esse treino Pesado Todo ele Ele se torna Prazeroso E recompensador A partir do momento Que você consegue O seu resultado Ele é bem novo Né cara Ele é muito novo É Ele Tá ferrado Né cara Nasceu nisso Começou a andar De moto Pequena De bicicleta Muito pequeno Correu Bicicórdia Anda de bike Mas ele é um apaixonado Assim Ele gosta Muito Isso é legal Isso é importante Como da moto Ele gosta muito Isso é importante E Aí Esse final de semana Agora Né cadeira Você sabe Agora a gente Vai pro campeonato Brasileiro Esse final de semana Que empenha São duas etapas Seguidas Sem público Né E É né Vai ser agora Finalmente Graças a Deus A gente não tava mais Aguentando Tanto treino Sem competir Ele tá maluco Pra entrar na pista Eu tô até com medo Porque ele tá assim Cara O sangue Ele não vê Ele fala Não vê a hora De entrar na pista Então E os próximos planos É tentar levar ele novamente Pra fora Esse ano Eu tô aí com um projeto Já consegui um apoio Com as passagens aéreas Legal Pra quem poder correr o mundial Lá novamente O Minions Na Flórida Né Pra ele É muito diferente É como o Downhill aqui Né O Downhill aqui E o Downhill lá fora Você precisa Treinar Se você quer andar bem lá fora Você precisa treinar lá fora O Downhill Você não vai conseguir formar Um piloto de Downhill aqui A escola dele aqui E você não vai conseguir Você precisa formar ele lá fora Você pode estudar aqui Nas pistas lá fora Né Você pode se formar lá fora E no MX Cadeira Você que é um expert Em duas rodas No estudioso Você sabe disso Que é muito parecido A gente procura fazer o que dá aqui Mas o ideal é que a gente consiga Uma formação Mais pra frente De tentar Ou viver lá fora Ou ficar mais lá fora Com ele Né É isso aí Cara E olha só Meu amigo Tem mais alguma aí Que você queira responder A gente tá quase chegando ao final Aqui da nossa live É muita coisa legal Essa lembrança Do Rafael É muito legal Lembra da sua vitória No Downhill Eliminator No City dos Anderson Em Cotia Calcaia do Almo Na Cannondale Eu vou Acho que foi em 1997 Exatamente Bela lembrança Bacana Né Aí o Cauã Aqui meu amigo Meu vizinho Perguntando se o Zion Vai de 50 e 65 O Zion vai correr nas ruas Vai correr de 50 e 65 O Giovanni te falou aqui também É O Giovanni me falou Que viu ele andando de 50 É Ele anda nas duas Já andou até na 450 Minha já esses dias Nossa Colo no Enzo Lopes E no Maguila Vocês são férios É Não Com certeza O Maguila O Enzo Lopes São os caras Que a gente tem referência Inclusive eu falei com o Maguila Agradeço aí O Maguila Outro dia Deu uma Eu tava um pouco perdido Né A gente fica às vezes Sem saber o que fazer Com criança E ele Falou bastante Foi legal As dicas que ele me deu Eu agradeço Saudade da Eu tenho esse quadro Aqui em casa ainda Cara Ah que legal Tenho Tenho alguns quadros As bikes eu não consegui salvar todos Mas alguns quadros eu tenho Show E cara Qual assim A sua inspiração hoje Cara Assim No esporte Cara Assim Como eu já tenho 40 anos Eu respeito muito os atletas Que Que tem essa 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 história Né Como o Greg Minak Que já tem 39 anos O Cairoli Do motocross Que tem 36 Se não me engano Eu respeito muito Esses atletas Eles são Uma inspiração Pra mim Seguir forte Né Mas É Eu confesso Que Minha inspiração Hoje Até como Exemplo Esportivo Eu Tiro muita força Com o Zion Sabe Meu filho Sim Porque eu Eu Até Pelo motocross Que eu pratico E eu treino Eu procuro Dar um exemplo Pra ele Eu não Eu não gosto Só de Falar Ah Você tem que fazer isso Você tem que ser aquilo Eu gosto Eu gosto de mostrar Pra ele Como tem que ser feito Sabe Mostrar Então O Zion Hoje Ele pra mim Assim Eu Eu fico muito admirado Com ele Pela força de vontade Que ele tem E Isso me motiva Muito A seguir treinando E seguir forte Até pra não deixar Ele me passar Tão cedo É verdade Desse jeito Né Cara Que tá começando Fica difícil Eu tô começando A levar umas pedras Tá começando A doer Ah Que legal Cara Cara Tão chegando Aqui o final Cara Infelizmente Aqui o Vamos finalizar Passa muito rápido Finalizar Foi bom demais Passa muito rápido Deixa eu responder Um trick aqui Legal isso aqui Uma vez Você vai ter as provas De DH Um motocross Já pensou se aposentar Eu vou fazer tudo Cara Galera Eu não vou parar De andar de bike Eu não vou parar De nada Até Deus me dê Força Eu vou seguir Isso aí Na minha jornada Seguir espalhando A moto da bike Seguir nessa força aí Bacana Isso aí galera Top demais Bacana essa pergunta Finalizou bonito aí E eu quero que você Deixa uma Deixa pra essa galera Essa galera Essa galera Que tá começando O que você tem a dizer Pra essa galera aí Cara Galera Pra todo mundo Que tá começando É É assim Hoje Ninguém tem sonhos Cara Eu acho Que a galera Sonha muito curto A galera Tem um sonho Hoje Amanhã Tem um pesadelo E amanhã Já tem outro sonho Já muda o sonho Então assim Ninguém vai conseguir Chegar muito longe Sonhando pequeno E nem sonhando Curto Toda conquista Ela Toma muito tempo Dedicação Amor Então assim É Siga seu sonho E vá até o fim Até o fim Não para no meio Não para no meio da jornada Dedicar Então é isso que eu deixo Esse recado Para a galera Mais nova E procurar ajuda Procurar pilotos profissionais Quem tem experiência Quem possa ajudar Eu sei que não é barato Não é fácil Isso tudo Eu passei Tudo isso E muito pior Todo mundo que acha Que Mas o cara é fácil O cara é de lado sul Não tem nada disso Se vocês vierem Um dia aqui Para Xereda Para ver De onde eu nasci Aqui no meio do mato Aí vocês vão ver O que é isso aqui De onde eu saí Então não tem Não tem E se você quer Realmente Você vai atrás E faz acontecer Bacana Então o Caio Vieira Está mandando aqui Melhor live de 2020 Bacana Alex Parabéns pela live Poxa Galera curtiu demais Cara Muito legal Essa presença aqui Valorizou demais Passou muitas Dicas E muita Experiência Para essa galera Com certeza Absorveram Bastante coisa Foi muito produtiva Eu quero agradecer Demais Cara Você O seu tempo Eu sei que é muito Corrido E eu quero agradecer Demais Por essa galera Que está aqui Ouvindo você Contando suas histórias Maravilhosas E quero agradecer Você E deixa aí Suas considerações Finais Para essa galera Cara Eu já falei antes Todo mundo Que está aí Que eu estou vendo Eu conheço Praticamente Todo mundo Que está aí Na live São todos A maioria Grande maioria São meus amigos E É uma família Para mim Né Eu amo Essa galera Toda Do esporte E queria agradecer Essa energia Que todo mundo Me passa É uma coisa Que realmente É Eu sinto isso Eu acredito em Deus Cada vez mais E todo mundo E todo mundo Me fortalece muito É muito difícil É muito difícil Para ela Porque minha vida Não é fácil Eu expliquei Bastante Para ela Antes de começar Porque não seria fácil E ela E ela Cara Ela me ajuda Ela me ajuda Demais Ela faz Acontecer Agradecer A mãe Do Zion Também Que Cara Dá maior Força Que o Zion Que é Não é fácil Essa rotina Que a gente leva Minha família Meu pai Minha mãe Todo mundo Que me dá Maior suporte O Nene Meu primo E cara Ele é meu braço Não é nem meu braço direito Isso não é nem Faz parte de mim Me ajuda demais Legal E é isso aí E Anderson Agradecer a você A oportunidade Eu estar podendo contar Um pouquinho Da minha vida Da nossa experiência Que o nosso país A gente é tão pouco Valorizado Pelas mídias Algumas delas E com tanta história Eu sei que a gente Tem uma história bonita Então realmente É uma coisa Que Muitas vezes Eu fico Até um pouco chateado Mas enfim Isso não me abala Também Faz a pessoa Seguir mais forte Para fazer ainda mais história Obrigado Anderson Legal E Pela oportunidade De a gente Estar aqui Trocando essa ideia Parabéns pelo seu trabalho Muito bacana Legal Muito bacana Então É isso que é legal Aqui você tem um espaço Para você contar Sua história à vontade Entendeu E aqui está Quem gosta de ouvir Falar de que? De bike É o que a gente mais curte O que a gente mais gosta E é demais E a galera que quiser Assistir essa live Completinha No conforto do seu lar Tomando aquele cafezinho É só Chegar no canal No Youtube Lá Se inscrever Que eu vou Estar colocando lá Galera Beleza? Cara Valeu demais Faz aquela pose Maravilhosa Para a galera Colocar no Stories aí Do Instagram Que a gente vai Estar compartilhando Valeu Muito obrigado Pela sua presença aqui Espero rever você E nas corridas Contar mais histórias Valeu meu irmão Obrigado por Obrigado